E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Detonado do Final Fantasy XIII No último vídeo nós terminamos aqui o Nutriculture Complex E hoje nós vamos seguir com a Lightning e com o Hope Eu tirei os acessórios da Lightning, ok? Eu coloquei o Tankstone Bangle no Hope E parece que a gente chegou aí no levador Pra sair desse lugar A Lightning tá falando pro Hope Que ele deve falar com o pai dele Porque o Hope não queria encontrar o pai dele em Palom Palom Mas a Lightning tá falando que ele precisa fazer isso Eu quero que ele ache a esperança Que ele leve no nome dele, né? Que é a Hope Porque ela pode ajudar ele a sobreviver Mas não pode dar esperança pra ele E o Hope acha que o pai dele não vai ajudar em nada? Que ele nunca ouviu nenhuma palavra dele e tal Enfim Momentos Reflexão Subindo no elevador para o infinito Voar, voar Subir, subir E cutscene Saiu no meio de uma praça E aí o repórter tá falando Que o governo planeja capturar o Lucy E fazer uma execução pública E... Tadadam! Eles estão já na cola do Lightning da Hope Do Lightning da Hope Da Lightning do Hope Do Lightning foi boa É porque a Lightning é muito mais macho que o Hope, né? Convenhamos Bom, é isso aí, galera A gente vai ter que matar todos esses caras Tem várias batalhas infinitas Não, Brinks Você sobreviveu A Lightning manda o Hope Tipo, vai ir correndo Que ela vai Tomar conta de todo mundo aí Mas Olha quem apareceu O Hero Que vai salvar todo mundo Snow e a Fang Essa é uma pessoa Vai precisar de um plano Oi? Desde que um dos Hero Ever precisou de um plano? E aí ele fala Desde quando os Hero Precisam de planos Então Ele vai lá e Summona As Chivas Sisters E lá vai Snow Na sua moto É As Chivas Sisters Terceira é uma morte À ver Outro E aí Tem que falar Que tipo Que tipo Que spricht Um Pítio Ah 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 E mais uma vez o dia foi salvo por snow e pela fang né lente jogou roupe em cima de ela manda ele cuidar dele e vai embora O Snow falando da Sarah para variar. Lá vai a fenga atrás da lightning. Mas os manos estão levantando, hein? E... Bom, agora a gente sai correndo. É claro, o Hope cai da moto. Bom, mas agora, pessoal... É a primeira vez que a gente faz a... O Summon do Snow, né? Bom, eu recomendo que vocês foquem o robô. E tentem deixar a barrinha dele mais ou menos estável. Pra... Tentar um stagger com... O final... O novo final ali, o Diamond Dust. Porque ele vai ajudar bastante. É... Acho que agora eu consigo... O Stereo. Porque ele já acaba forte... Só com o Summon. Não vai precisar... Lutar. Ativar isso, né? Vamos ver. É, foi. Ou vai faltar um pouco ainda, talvez? É, vai faltar. Falta um pouquinho. Só terminar. Mais um hit. Beleza. Um hit, um hit, um hit. Por favor. Um hit. Ok. Bom, se vocês forem melhores que eu... Vocês conseguem acabar com a fight assim direto. Sem precisar ir só pro Snow ali. Mas... Enfim. Agora essa parte é o Snow e o Hope, né? Quem diria... Que os dois... Ah... Teriam uma sessão juntos, né? Espera... Uma dupla. Já que o Hope odeia o Snow. Já que o Hope odeia o Snow. Foi a Cavalry. Não foi o Psycho. O nome do líder é Raines. Ele disse que ele ia lhe dar a Lysia uma mão. Então agora... O seu herói está voltando. Por que a armada nos ajudaria? Isso não faz sentido. Os militares têm todos os tipos. Não todos gostam do Sanctum. E o Snow tá contando aqui quem tá ajudando ele lá. Porque... Pra ele ter chegado assim. Nada foi a Cavalry. Que é tipo um... Acima do Guardian Corpse. E o Hope até perguntar por que que eles ajudariam... Ah... Nos Lysias. E ele fala que nem todo mundo é... Do mal lá. Entendeu? Bom... O Snow, ele tem tipo muito CP pra gastar. Então eu vou... Cuidar disso agora. Eu quero evoluir comando com ele. Que é o que a gente vai mais usar. Pegar o Launch. Muito importante. O Snow também tem o Roller Sentinel né. Que é... De tancar. A gente vai usar até que bastante. Nessa sessão. Pegar o Ravager. Quero pegar algumas spells básicas. Water. Aqua Strike. Yes. Já tá... Dá pra terminar. Comando e... Ravager. E aí nós só vamos procurar Sentinel. Não. É verde. Vendetta. Pega um pouco de AP. Quake. Bem legal. Ah, ele tem até um acessório aqui. Vai dar pra pegar? Vai. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza. Tem que eu tá bom. Pro Hope, eu quero focar em... Se eu não me engano, eu tava em Ravager né. Não. Cinder List. É Ball Order, Bartender. Medic. Peguei Ezuna. Terminei Medic pra ele. Ok. Ahn... Os equipamentos pro Snow... Ele tava com Power Wrist Band. Que eu falei que tinha ficado com ele lá desde... Muito atrás. E o que eu quero deixar com ele... Ahn... Deixa eu lá. Deixa um Doctor's Code, vai. Pra quando precisar. Pro Hope, como eu falei, eu dei o Tankstein Bangal pra ele. E ele já tá com Magicians Mark. Armas, eu vou deixar a Power Circle mesmo. Paradigmas. Bom, aqui, eu quero ter dois Lash and Burn, como sempre. Opa. Eu quero ter um Life Guard. Um Arcane Defense. Dois Ravagers. Dual Casting. Life Guard que eu vou deixar aqui embaixo. Arcane Defense. E... Comando e Synergy. Super Soldier. Beleza. Então, bora seguir. Tem um Save Point. Se vocês quiserem... Salvar. Ó. Aqui eu vou mostrar, mais ou menos, como vai ser todos os esquemas nessa... Nessa parte. A gente sempre mata os caras. Ahn... No caso, eu vou matar o Bombardier. Porque aquilo lá é uma arma na mão dele, mas na verdade é uma bazuca. E esse cara é tipo um porre. Porque ele explode. Literalmente. Então, matem sempre. Quando tiver Bombardier, mata sempre ele primeiro. Lá vai ele. Ah. Não deu tempo. Ficou em Stag. Vamos lá. Ahn... Puta. Não deixei um War in Peace, né? Mas beleza. Vamos conseguir. Vou usar uma poção aqui. É por isso que é bom ter o... Dock Dance Cold. O esquema vai ser mais ou menos esse. Mata os caras de bazuca e depois o resto. Os caras da bazuca são realmente um saco. Porque eles te explodem e aí o personagem voa. E... Tem muito delay. Ahn... Eu não vou deixar aqui em defensa. Eu vou deixar... Comando e Magic mesmo. Ok. Aqui a gente vai dar uma subida estilo Sonic. Graças a só mostra o Snow subindo, né? O Hope que se vira... Teleportado automaticamente. Ahn... Aqui a gente vai enfrentar mais do mesmo. São vários soldados. Ahn... O bom das fights aqui é que a gente pega alguns Incentive Chips e Credit Chips também. Que é aqueles itens que eu falei que vocês vendem. Enfim. Os itens que eu falei que vocês podem vender por ótimas quantidades de Gold. Ahn... Aqui atrás... Ahn... Aqui tem uma fight interessante. Tem um inimigo novo. A gente vai cuidar dos caras de amarelo primeiro. Ninguém está morrendo hoje. É hora de mudar, filho. Colocar mais alguns Bucks. Na verdade o necessário aqui, né? Nem tão necessário mais pro calção. É colocar Protect nos dois. Shell não faz tanta diferença. Dual Catching. Esse Charging Mana Drive, quando ele terminar de carregar isso... Se vocês não deixarem o Stagger... Ele vai soltar várias magias. Magias? Mas... Talvez Shell seja necessário se vocês não conseguirem deixar o Stagger facilmente. Que até que dói um pouco esses ataques mágicos dele. Mas... Não é muito necessário, não. A gente vai ter que precisar matar ele em 2 Staggers Porque ele é bem... Tem bastante HP até Então agora dá Ou não, tá descendo muito rápido esse Staggers Pô, sério, vai ter que ser em 3 Staggers Esse cara até que é bem chato de matar Combinação de muito HP Ou eu que não tô trabalhando a barra de Staggers direito, né Enfim Ah, deu 5 estrelas ainda, suave Pegando item Aí vai ver uma coisa super inútil Não, Forti-Sol até que é útil Aqueles aerosóis lá bem loucos Que eu ainda não usei nenhum Mas tem os seus usos sim, galera Subindo no gelo Bem que podia deslizar aqui, né Só que tem várias fights Lá em cima tem um item até Aqui Ok Bora pegar o item Paladine É uma arma pro Snow Se não me engano aumenta Improved Guard Aumenta A defesa do Medi Guard E Steel Guard São habilidades do Snow Até que é bem útil Na verdade eu acho que é até uma das melhores armas do Snow Mas por enquanto eu não vou usar Porque ela não tem status muito bons Eu vou manter com a Power Circle Porque o que importa agora é dar porrada Não é defender Mas ela é útil sim Bem útil Beleza Aqui a gente chega na primeira Uma das primeiras partes Assim que Tem bastante cenas Entre os personagens Nesse capítulo Que desenvolve bastante A relação entre Snow e Hope E a Flaminga Lightning Que a gente vai ver depois Mas Esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou seguir mais um pouco Só pra ter a cutscene Mas pera aí Beleza Vamos lá Só vou mostrar mais essa cutscene Que é aqui O Snow está falando assim Ah Pro Hope que ele mudou Porque ele estava mais forte E o Hope fala Eu sou um Lucy Eu tinha que ficar mais forte E o Hope tendo lembranças da mãe E o Hope fala Ah você acha que é besteira lutar Aí o Snow fala É besteira se você morrer O Snow está querendo Ah só os adultos Tem que lutar E tal E o Hope está tipo Mas é isso aí Mas é isso aí né galera O vídeo vai ficando por aqui Tem uma ligação aí da Lightning Ou da Fang Ah porque você não ligou Aliás esqueci Ficou a discussão né Perguntando como está o Stereos Que está tudo bem E a Fang fala para o Lightning Decidir um ponto de encontro Com o Snow São os celulares do futuro Fininhos assim É o Ross O comandante Está falando Que é para Tipo Se eles vêm Os Cis Em qualquer lugar da cidade Que é para Meter bala Mesmo em Assim Áreas que tem pessoas E tal E aí os soldados Estão discutindo Que isso é errado E tal Que tem áreas Que são civis Que não pode Aí o Ross Mostra sua espada E fala Não Tem que matar Os Nessis Mata todo mundo Porque ele está fazendo Isso pelo povo Porque tem que proteger Dos Lossis E Pans E a Lightning E a Lightning fala Que eles vão se encontrar Na casa do Hope E aí eu falo o endereço Felix Heights 35A E claro que o Snow Tem que mencionar A Sarah Sempre A Lightning tenta Falar do Do acidente Lá da mãe Do Hope Para o Snow Só que aí Começa a dar interferência Óbvio No meu celular Agora a gente está aqui Com a Fang A Lightning Olha só Mas como eu tinha comentado O vídeo vai ficando por aqui Mas a Fang É uma personagem bem legal É uma das minhas Personagens preferidas Aliás Tem bastante Caráter Assim Personalidade Mas isso fica Os comentários ficam Para o próximo vídeo Então dê um like Comentem Se possível Se não Tudo bem E vejo vocês No próximo vídeo